Todas as brasileiras têm direito ao aborto legal em três casos. Quando a gravidez for resultado de estupro, quando há risco de vida para a mulher e quando o feto não tem cérebro. Porém, muitas mulheres ainda não sabem que possuem esse direito ou não sabem onde buscar atendimento. A plataforma Mapa Aborto Legal lista os serviços do SUS no país que têm atendimento às mulheres que precisam realizar um aborto legal. Além de oferecer informações sobre o funcionamento de cada estabelecimento, a plataforma disponibiliza detalhes sobre a legislação e os direitos das mulheres. Toda mulher tem o direito ao atendimento com dignidade e livre de julgamentos. Para mais informações sobre os serviços, acesse mapaabortolegal.org